Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês. Pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, saiba a data em que será pago o 13º do Bolsa Família e qual será o valor. É isso mesmo, agora o Bolsa Família tem 13º. Se você é novo aqui, eu aproveito rapidinho para convidá-lo a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, que tudo sobre benefício, seja previdenciário ou assistencial, você tem aqui no nosso canal. Reforma da Previdência, Pentefino, Bolsa Família, tudo. E, além do mais, é o único canal que responde aos comentários, certo? Se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente ou algum colaborador vai responder. Nosso canal é uma comunidade onde todo mundo se ajuda. Se inscreveu? Vamos ao que interessa. Saiba a data em que será pago o 13º do Bolsa Família e qual o valor deste 13º. Bolsa Família é o seguinte, para quem não está sabendo, uma medida provisória com 13º anual foi anunciada pelo governo Bolsonaro para o Bolsa Família. O governo anunciou o pagamento anual do benefício, mas medida provisória publicada só faz referência a este ano. Muito importante essa informação. A princípio, só 2019. Parlamentares poderão incluir pagamento anual durante a análise do texto, né? Então, como é uma medida provisória, vai ser votada no Congresso e eles podem ampliar isso. Aqui é o texto da medida provisória, muito simples, não tem nada, apenas instituindo o 13º para o Bolsa Família. E a gente vai traduzir aqui para você. Valor. O valor do 13º do Bolsa Família será o mesmo que você recebe atualmente. Por exemplo, se você recebe R$ 205 mensais, irá receber mais R$ 205, totalizando R$ 410 no mês do 13º. Esse pagamento já está com datas confirmadas e você poderá sacar dinheiro na Caixa Econômica Federal. Aqui são as datas de pagamento desse 13º. Então, datas de pagamento do 13º do Bolsa Família, o NIS de final 1, que é aquele que aparece no cartãozinho, o seu NIS, né? Se o seu NIS tem final 1, o seu 13º vai cair dia 10 do 12. Se o seu NIS for final 2, 13º cai dia 11 de dezembro. NIS final 3, pagamento cai em 12 do 12, dia 12 de dezembro. NIS final 4, pagamento em 13 de dezembro. NIS final 5, pagamento dia 16 de dezembro. NIS final 6, pagamento dia 17 de dezembro. NIS final 7, pagamento dia 18 de dezembro. NIS final 8, pagamento em 19 do 12. NIS final 9, pagamento dia 20 do 12. E por fim, o NIS, que tem o final zero, pagamento dia 23 de dezembro, contemplando todo mundo que vai passar a receber o 13º do Bolsa Família. Se você gostou dessa informação, é útil, compartilhe com todo mundo que recebe o Bolsa Família para que fique atento, já está garantido e saiba quando vai poder contar com esse dinheiro. Muito obrigado pela sua audiência. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Fui até o próximo vídeo.